Olhem pra cá. É oito. É vídeo? Uhum. E eu fazendo foto. Tiago, primeira vez aqui. A gente veio pra piscina tocar violão. Sério? Tu chegou uma semana depois de mim? Papi. Eu cheguei dia sete. Chegou o dia de hoje. Chegou dez dias depois. Que discussão legal essa. Quase três semanas. Já faz um mês hoje que eu tô aqui pra mim. Pra mim já tem mais um mês e um... Tchau!